Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Júlia Panceira e eu finalmente vim falar pra vocês do que vocês tanto me perguntam. A dor na canela, canelite, por que, como, quando, onde, o que fazer? Tá bom, vamos lá, eu vou falar. Mas, ó, antes de eu falar, eu preciso que você curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, comente, por que só assim o YouTube entende que os meus vídeos são legais e que vocês gostam de ver eles, entendeu? Então, vamos lá. A famosa canelite. Vamos começar pelo básico. Onde é e o que é que tá doendo? A canelite é chamada de síndrome do estresse medial tibial, que é uma inflamação de tendões, músculos, que estão inseridos nesse osso que é a tíbia, certo? Então, eu vou pôr uma imagenzinha aqui pra vocês entenderem do que eu tô falando e o que é que tá doendo. A partir, entendendo isso, a gente pode explicar por que que ela acontece, tá? Erroneamente, muita gente acha que a canelite só acontece em sedentários ou iniciantes na corrida. E não é verdade, tá? Ela, sim, tem uma prevalência maior nessa classe, nas pessoas que são sedentárias e iniciantes na corrida, porque eles são os que pisam mais errado, normalmente começam usando um tênis inadequado, vários fatores. Mas o principal motivo de você estar tendo essa dor, de você ter canelite, é um aumento de volume e intensidade de treino sem que o seu corpo esteja preparado pra aguentar isso, entendeu? Sem que a sua musculatura esteja forte o suficiente pra dar conta desse aumento de volume e de intensidade. Normalmente, essa é a principal causa, só que pode ser também por conta de tênis inadequado, um piso muito duro. Então, quem corre muito em asfalto, estrada, rua, rua de cimento, tende a ter também mais quadros de canelite, porque o impacto é bem maior. E outro motivo muito importante é enfraquecimento da musculatura, o que também é muito comum nos corredores, porque eles só querem correr, eles não querem fazer exercícios de musculação, exercícios de fortalecimento. Então, a gente tem... a causa é multifatorial, tá? Pode ser que você esteja fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Pode ser que você esteja com o tênis errado, correndo muito no asfalto, aumentando a intensidade e o volume do seu treino muito rápido e com a musculatura fraca. Por isso que a gente fala sempre. Precisa... você quer começar a correr? Legal, vamos começar a correr. Só que você precisa de uma orientação de um profissional de educação física, normalmente um treinador de corrida, porque ele vai saber pôr numa planilha, avaliar o seu condicionamento, a sua musculatura e falar pra você agora tá na hora da gente aumentar a quantidade de quilômetros, agora tá na hora da gente aumentar a velocidade. Ó, você ainda não tá pronto, se a gente fizer isso agora, você vai começar a ter dor. E ajustar isso pra você, pra evitar que você tenha lesões e tenha uma vida longa na corrida. Entende? É importante, se você começou a ter essa dor, que você pare os treinos, repouso, pomadinhas anti-inflamatórias, alguns casos precisam até de anti-inflamatória oral, fisioterapia e, se não estiver melhorando, dentro de pouco tempo, até um ortopedista, tá? Porque, sim, ela pode evoluir pra algo mais grave, se não for tratada corretamente, pode evoluir pra uma fratura por estresse. Então, se tá doendo alguma coisa, enquanto você corre ou depois que você corre, porque alguma coisa você tá fazendo errado. Alguma coisa não está certa, não tá equilibrada aí, então vamos olhar com mais cuidado pra isso. A dorzinha na canela pode acontecer com os iniciantes e pode acontecer com os veteranos da corrida, porque, por todos esses motivos que eu falei, tá? Então, presta atenção, se isso tá acontecendo com você, procura um ortopedista, procura um fisioterapeuta, para de treinar até a dor desaparecer, que aí você volta pra corrida e vai ter uma vida longa na corrida, tá? O importante pra você durar na corrida é você ter respeito pelo seu corpo e dar atenção pra cada alerta que ele te dá. Se tem uma dorzinha, é porque tem alguma coisa que você não tá cuidando direito e precisa rever. E eu espero que eu tenha conseguido tirar essa dúvida que muita gente tem, muita gente me pergunta por que eu tô com uma dor, por que que é, o que fazer, o que que eu faço, o que não faço. Então, basicamente é isso, mas o meu vídeo não substitui a sua consulta ao ortopedista, tá? E nem as suas sessões de fisioterapia e nem a orientação do seu treinador. Isso aqui é só pra você entender um pouco melhor e ver a importância de você procurar ajuda desse pessoal, tá certo? Então, eu espero que eu tenha ajudado. Não esquece de compartilhar esse vídeo em todos os grupos de corredores, combinado? Um beijo, tchau, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.